Música Pessoal do CarPlay, estamos aqui em Detroit hoje, estado de Michigan, estamos na abertura do salão de Detroit, isso aqui é uma das estrelas do salão Honda HR-V, por aqui o modelo já está sendo chamado de Mini CR-V, não só por causa do visual, mas também soluções de espaço, o motor aqui também vai ser o mesmo do Civic, ponto 8. Então, como esperado no carro da plataforma do City, ele tem um painel bastante semelhante ao do City, uma coisa legal, como esse carro tem o tanque de gasolina embaixo do banco, então ele já naturalmente tem uma posição elevada, então para fazer, vamos dizer assim, essa posição de jipinho foi fácil. Aqui infelizmente não vai dar para ligar, mas ele tem partida por botão, ele vai ter também o ar-condicionado aqui, que é todo touch, sensível ao toque, isso já tem no City Nacional, e aqui também vai ter uma central multimídia também, que segundo o que a gente ouviu aí de algumas fontes, esse aqui, esse carro norte-americano vai ser mais ou menos equivalente ao HR-V brasileiro top de linha, menos o teto solar, que não deve estrear agora no Brasil. Aqui em termos de acabamento, o painel tem uma textura legal, mas é um plástico rígido, não é macio como, por exemplo, o Renegade vai ser, só que aqui nas portas, ele já é forrado de couro, já tem um material legal. Lembra um pouco o Civic, é um pouquinho mais refinado aí do que o City e o Fit. Uma coisa legal aqui que a Honda fez, para poder mostrar aqui, é o console vazado, então você tem uma entrada USB, tem até uma entrada HDMI aqui embaixo também, então o câmbio ficou mais para cima e ali com esse espaço. Outra coisa legal, o freio de mão é elétrico, botãozinho aqui, isso vai ser de praxe no HR-V, ou seja, todos os modelos do HR-V vão ser assim. E agora vamos conhecer ali o espaço traseiro. A maçaneta aqui é bem legal, ela faz o estilo que lembra um pouco dos Alfa Romeo, então ela é embutida na coluna, né? E aqui atrás o legal é que você tem uma altura do solo boa, que permite o acesso fácil. Então, aqui eu tenho 1,78m, para mim, não encosta o joelho no banco da frente, cabeça também não. Então, apesar de que esse modelo com teto solar perde um pouco do espaço para a cabeça aqui, outro adulto do lado não teria problema nenhum. O assoalho é quase plano, mas não chega a ser 100% plano. E ele tem também aquele jogo de bancos, o sistema LT, que tem o Fit. Então, vou mostrar aqui para vocês. Você pode levantar o assento, aí você pode colocar um objeto grande aqui, porque você não tem um tanque de combustível aqui. Aí você desce, e aqui você pode ou chegar o banco um pouco para trás, a inclinação do assento, ou baixar ele totalmente aqui. Você vai ter, vai criar um espaço bastante amplo aí para levar alguma coisa que você precisar. Fora isso, o próprio porta-malas. É um porta-malas aqui de 400 litros, isso respeitando aqui a linha do vidro, né? Então, é um valor muito bom para a categoria, maior, bem maior, por exemplo, que o do EcoSport. E eles usaram aqui, pelo menos na versão norte-americana, o step é fino, né? Então, isso permitiu aí um ganho também no porta-malas. É saber o que a Honda vai fazer lá para o Brasil. Mas, basicamente, esse é o carro que a gente vai ver nas lojas aí, em março. E como o CarPlay se antecipou umas semanas atrás, a faixa de preço dele vai ser semelhante à do Civic. Então, aí vai começar em mais ou menos 68 mil na versão de 6 marchas manual, até uns 85 mil na versão top de linha. Sempre, aí já é o câmbio automático, o CVT, e sempre com o motor 1.8 Flex One, emprestado de SIG. Isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.